E o fim! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Li! Vamos lá! Se inscrevam no canal! E dá um like, amiguinhos! Opa! Chegamos na pracinha, agora vamos brincar! Vamos! Gente, que coisa boa encontrar vocês aqui na pracinha! Como é que vocês estão? Oi, Dinda! Estamos muito bem! E você? Nós estamos ótimas, não é, Mia? Posso brincar com vocês? Eu não posso, que eu tenho que sair e resolver uns compromissos. Vocês podem ficar com ela para mim? Claro que sim! Vem, Mia! Vem, Mia! Fica com a gente! Cadê o abraço? Dá um abraço! Então, bora brincar! Tchau, Dinda! Tchau, menina! Tchau, Mia! Ei, Amanda! Quero brincar um pouquinho com essa bolinha de sabão! Mia, você quer a bolinha de sabão? Quero! Mari, dá aqui para a Mia brincar um pouquinho! Toma, Mia! Ai, mamãe! Eu estava brincando! E, Elisa, deixa eu brincar com a Mia também, com essa bolinha de sabão! Olha, Mia! Ela está brincando! Mia! Uhul! Uhul! Ah, poxa! Mamãe pegou o nosso brinquedo para dar para a Mia ali! Aham! A gente estava tão feliz brincando! Sim! Alguns minutos depois... Olha ali! Cavalo! Vamos dar uma volta! Vamos! Olha, Mia! Olha que monte de bolinha de sabão! Uhul! Olha, Tia Amanda! O que foi, Mia? Tia Amanda, as minhas estão andando em cavalo! Também quer! Ah, é verdade, Mia! Vamos lá, então! Vamos! Uhul! Meninas, meninas! Oi, mamãe! Meninas, Mia quer andar de cavalo! Deixa eu colocar ela aí agora um pouquinho! Ah, não, mamãe! A gente começou a andar agora! Verdade! Ah, não, meninas! Agora a Mia vai um pouquinho, tá bom? Ah... Peraí, deixa eu ajudar você aí pra descer! Deixa eu botar isso aqui no cantinho! Vem, Mia! Iupi! Poxa, como é que mamãe faz isso? Tira a gente do cavalo e ainda coloca a Mia! Tá gostando, Mia? Tira! É muito legal! Ah, poxa, irmã! Mamãe não quer mais saber da gente Só quer saber de Mia Verdade, Mia Poxa Olha ali Li, um quadriciclo Vamos brincar nele? Vamos Eba Filhas, Mia quer andar Na moto Ah não, a gente chegou aqui primeiro Ah não, filhas Mia vai andar um pouquinho primeiro Bora, Mia, aperta o pé, Mia Bora, Mia Vai, pode apertar Um, dois, três e já Dá o ré, Mia Você dá o ré, Mia Bora, bora, bora Bora, Mia, me pega, Mia Vem, Mia Corre, Mia Vem, Mia Uma hora depois Poxa, Li De novo, irmão Mamãe não quis brincar com a gente Verdade, irmã Eu tô muito triste Irmã, olha ali Irmã, mamãe tá pintando lá Quadro com o Mia Bora lá, irmão Pra gente pintar também Eba Oi, mamãe Oi, filhas Mamãe A gente também quer pintar Aham Ah, poxa, filha Só tinha um quadro E eu peguei pra Mia pintar Tô adorando pintar Ah, poxa, mamãe Você não liga mais pra gente Olha, as meninas estão tristes Por que será? Gigi, Gigi, Gigi Como tá ficando lindo, Mia? Tá ficando lindo, Mia Você sabe pintar direitinho Li Mamãe só fica com Mia Que lindo, Mia Não é um barulho de choro Tão vindo? Certeza que é Marina e Elisa Mia, as meninas estão chorando, Mia Bora lá ver Vem cá, Mia, rápido Aqui, vem cá Vem cá E, Guilhas O que foi? Mamãe, você não quer mais saber da gente Você só quer saber de Mia Mãe, meninas Não fica assim Ah, poxa, meninas Não fiquem tristes Eu dei mais atenção pra Mia Porque ela é visita A mamãe dela confiou ela com a gente Mas mamãe ama vocês demais Que tal a gente brincar Todo mundo junto agora? Vamos sim, mamãe Opa Olha, então Eu, você, eu pego Tá bom Corre, meninas Eu vou pegar você Pessoal, eu, Lili e Mia Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E dar seu like Like, like, like Chuva de like E compartilha esse vídeo Com seu amigo Esse é o que? O quadro que vocês pintaram hoje, hein? Os quadros Eu fiz a Moana E eu fiz uma sereia E Mia fez a Mirabel Então Tchau, gente Beijo Amamos vocês Tchau, tchau Yuppie Tchau, tchau